Olá, meus queridos! Salve, salve! Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. É isso aí, temos mais um texto maravilhoso para a vida de vocês neste dia. Veja o que Paulo, o apóstolo, tem para nos esclarecer a seca realmente do que houve no passado e pode ser realmente de grande valia para nós hoje, porque a Palavra de Deus não envelhece. Ela serviu para as pessoas do passado, então ela continua realmente clara, viva aos dias atuais. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para se inscrever se você não é inscrito. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os amigos para que você possa também assim, para que outros possam também estar conhecendo assim o nosso trabalho. Ok? Vamos para o texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, que diz assim Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Até aqui. Então observe que o texto já inicia assim, porque Deus não é Deus de confusão. Quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, ele não estava falando exatamente de confusão no sentido de brigas, de guerras, de socos, pontapés, desse tipo de coisa, de agressões físicas. Não. Quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, ele estava falando, ele queria relatar a respeito da desordem que estava havendo dentro daquela igreja. Era uma igreja realmente muito grande, onde muitas pessoas realmente se reuniam para adorar a Deus. Adorar a Deus. Adorar, entre aspas, em que sentido? Claro que quando a gente vai para a casa de Deus, a gente vai com o objetivo de adorar ao Senhor, de reverenciar ao Senhor, de prestar um culto a Deus. Mas não era exatamente isso que estava acontecendo dentro daquela igreja. Existiam algumas pessoas que queriam chamar a atenção, que queriam causar problemas. De que forma? De forma justamente que Paulo estava se colocando. Ou seja, causando realmente confusão, ou seja, desordem. Por isso no início do texto, Paulo estava dizendo, gente, quando se ajuntar na casa do Senhor, cada um tem salvos, outros tem louvores, outros tem revelação, outros tem doutrina, outros tem realmente línguas. Por quê? Para que cada um entenda aquilo que foi necessário fazer na casa de Deus. Porque não estava acontecendo isso, as pessoas estavam realmente tendo uma desordem dentro da casa de Deus, onde as pessoas realmente falavam várias línguas ao mesmo tempo, onde muitas pessoas estavam profetizando ao mesmo tempo. E Paulo estava esclarecendo isso. Gente, precisa haver ordem na casa de Deus para que as pessoas possam entender o que está sendo feito. Ou seja, se entrar um indoutro na casa do Senhor e tiver muitas pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, o que vai acontecer? As pessoas não vão entender absolutamente nada. Era isso que Paulo estava colocando para que não haja realmente esse tipo de desordem na casa do Senhor. Porque a casa de Deus é um lugar realmente de alegria, de paz. Como diz, porque Deus não é Deus de confusão, de desordem, mas de paz. Porque as pessoas precisam sentir a paz, a alegria, o amor dentro da casa de Deus. Não é que Paulo estava sendo contra as profecias, contra as línguas, não. Porque isso está na Bíblia e tem que realmente acontecer. Mas cada um por sua vez. Por exemplo, diz a palavra do Senhor, se tiver um profeta profetizando ao mesmo tempo e outro for profetizar, o outro realmente tem que se calar para que realmente haja uma inteligibilidade no que está falando. E haja também intérprete para que as pessoas possam entender. Se isso não estiver acontecendo, não pode realmente haver confusão. Porque na casa de Deus tem que haver realmente a paz entre as pessoas, entre a irmandade, entre as pessoas que visitam, para que eles possam entender o que está falando. Por isso que em outras palavras, eu disse, olha, eu quero falar, às vezes, 10 mil palavras inteligíveis. Para que as pessoas possam entender e compreender do que realmente palavras que não possam haver identificação. É isso que o apóstolo estava chamando a atenção para os irmãos daquela igreja. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Porque Ele é o Rei da paz. O próprio Cristo, nas suas palavras, disse, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Deus não vem trazer paz como o mundo dá. Porque a paz que o mundo oferece para as pessoas é uma paz transitória, passageira, onde as pessoas buscam uma alegria, uma paz, às vezes, em produtos ilícitas, mercadorias ilícitas, como bebidas, drogas e assim sucessivamente. Não, a paz que Deus oferece é a paz que flui dentro do seu coração. Que isso possa emanar, ainda que você esteja passando por muitos problemas. Mas se a paz de Deus está dentro do seu coração, você vai perceber que é uma paz diferente. Então, esse é o Deus que nós pregamos e servimos, como diz Paulo, como todas as igrejas dos santos. Ele está aqui dizendo o seguinte, isso tem que acontecer dentro de todas as igrejas dos santos. Quem são os santos? As imagens e esculturas que estão nas paredes? Não. Paulo estava dizendo o seguinte, E todas as igrejas, onde congregam pessoas que foram transformadas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Aquelas que foram santificadas por Deus e se santificam ainda mais através da palavra. Porque sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Que Deus abençoe a cada dia as nossas vidas. E que esta palavra possa estar a cada dia servindo de grande valia para as nossas vidas. Que possa haver edificação e crescimento. Em nome de Jesus. Que será em que seja o Senhor? Obrigado.